Mauro Turamonte, deputado Ulisses Gomes e presencialmente o deputado Cássio Soares aqui comigo, declaro aberta a reunião. Assim sendo, esta reunião se destina, através da comissão especial, para emitir parecer sobre a proposta de emenda à Constituição 52 do deputado professor Creito e outros. Que altera a redação do parágrafo 2º do artigo 4º, 84, do ato das disposições constitucionais transitórias que inclui a bacia do Rio Grande e observatórios de furnas, dentre as unidades de conservação tombadas para os fins de conservação de declaração de monumentos naturais da segunda sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura. Assim sendo, declaramos aberta esta reunião. O presidente se informa que não há ato a ser lido por se tratar da primeira reunião da comissão desta sessão legislativa. Informa aos ilustres parlamentares que esta reunião se destina a eleger o presidente e vice-presidente desta comissão. Assim sendo, queremos manifestar que registraram-se as candidaturas dos deputados Dalmo Ribeiro Silva para presidente e para vice-presidente o deputado Mauro Tramonte. Assim sendo, a presidência submeterá as candidaturas de votação pelo processo nominal em conformidade com o parágrafo do artigo 259, combinado com o inciso 4º do artigo 9º do regimento interno, será eleito o candidato que obtiver o voto da maioria dos membros da comissão. A presidência vai dar início ao processo de votação para o cargo de presidente. Estão votando os deputados professor Creito, deputado Mauro Tramonte, deputado Ulisses Gomes, deputado Cássio Soares e deputado Dalmo Ribeiro. Vamos colocar em votação o cargo de presidente Dalmo Ribeiro Silva. Queremos consultar o ilustre deputado Cássio Soares aqui presente. Como vota o deputado Cássio Soares? Eu voto para presidente Dalmo Ribeiro Silva, senhor presidente. Como vota o deputado Mauro Tramonte? Presidente, eu voto a favor de Dalmo Ribeiro Silva. Como vota o deputado professor Creito? Bom dia, presidente. O professor Creito vota a favor para a presidência do deputado Dalmo Ribeiro Silva. Como vota o deputado Ulisses Gomes? Bom dia, presidente, deputados e deputadas, todos que nos acompanham. O deputado Ulisses vota para presidente da comissão, deputado Dalmo Ribeiro. Muito obrigado. Encerra-se a votação. O deputado Dalmo Ribeiro Silva vota também favoravelmente. Encerra-se a votação. Procamo eleito para presidente o deputado Dalmo Ribeiro Silva, a quem desde já quero agradecer a confiança dos ilustres colegas componentes desta comissão. Agora teremos a votação para o cargo de vice-presidente. A presidência submeterá as candidaturas do votação pelo processo nominal, a candidatura pelo processo nominal, em conformidade com o artigo 259, culminado com o inciso 6º e 8º do artigo 9º do regimento interno. será eleito candidato que obtiver maioria simples, 12 votos. A presidência, sim, vai dar início ao processo de votação para o cargo de vice-presidente, inscrito e registrado o seu nome, o deputado Mauro Tramonte. Então vamos iniciar a votação. Como vota o deputado Cássio Soares? Eu voto para vice-presidente desta comissão, deputado Mauro Tramonte. Como vota o deputado professor Creiton? Professor Creiton, vota em Mauro Tramonte como vice-presidente desta comissão. Como vota o deputado Ulisses Gomes? Presidente, deputado Ulisses vota a favor deputado Mauro Tramonte para vice-presidente. Deputado Dalmo Ribeiro Silva vota favorável também ao deputado Mauro Tramonte como vice-presidente desta comissão. Proclamo eleito para vice-presidente o deputado Mauro Tramonte, a quem queremos cumprimentá-lo também pela sua eleição. Assim sendo, declaro empoçado, como vice-presidente desta comissão, o deputado Mauro Tramonte, a quem passo a direção dos trabalhos. Colegas, deputados, quero agradecer a confiança de todos, muito obrigado. É uma comissão muito importante e, senhor presidente, eu declaro empoçado então como presidente o deputado Dalmo Ribeiro e Silva, a quem passo a direção dos trabalhos. Nobre presidente. Muito obrigado, vossa excelência, caríssimo vice-presidente Mauro Tramonte. Quero mais uma vez agradecer a confiança dos caríssimos colegas que indicaram nosso nome para dirigir essa importante comissão especial de autoria do colega professor Creito e outros que tramita por esta casa. Assim sendo, a presidência, neste momento, procede à designação do relator. E vamos indicar o nome do ilustre deputado Cássio Soares para relatar essa importante matéria. Vossa excelência, que tem muito conhecimento, há muito tempo vem trabalhando nesta demanda, sou testemunha do trabalho que vossa excelência tem feito por toda a região e conhece, sem dúvida alguma, sem sombras de dúvidas, o que poderá apresentar de melhor, como vossa excelência tão bem fez na reforma da Previdência, quem quero parabenizá-lo. Então, nós os indicamos e gostaria de saber se vossa excelência aceita a indicação para relatar essa importante proposta emenda à Constituição. Sim, senhor presidente, com muita responsabilidade e, sem sombra de dúvida, a dedicação com que sempre pautamos os nossos trabalhos legislativos, eu assumo essa responsabilidade de relatar a PEC 52 de autoria do colega deputado professor Clayton e de assunto tão relevante. Se me permite, deputado presidente Dalmo Ribeiro, deputado professor Clayton, deputado Mauro Tramonte, deputado Ulisses Gomes, nós temos um desafio muito grande. O Lago de Furnas, o Lago de Peixoto, a bacia do Rio Grande, ela tem uma função múltipla nos tempos atuais. E, infelizmente, o governo federal tem tido uma postura muito impositiva quanto às suas necessidades na geração indiscriminada de energia, na geração sem planejamento de energia no nosso país, o que vem trazendo prejuízos consideráveis à nossa região. Nós temos mais de 30 municípios blindeiros apenas no Lago de Furnas e outros tantos no Lago de Peixoto, na bacia do Rio Grande. Todos esses municípios hoje dependem sobre a maneira da exploração do turismo, da piscicultura, de atividades outras que não estão sendo levadas em conta por parte do governo federal, por parte da Agência Nacional das Águas, por parte do Ministério das Minas e Energia e por parte também de furnas centrais elétricas, que é devedora da nossa região desde que foram construídas as barragens e as usinas hidrelétricas que servem ao nosso país. Já não é de hoje que nós estamos em constante contato com Brasília, com parceria com os nossos senadores, com os nossos deputados, de modo muito especial eu cito aqui o senador Carlos Viana, que tem sido um interlocutor importante nesse assunto junto aos órgãos federais, mas ainda sem sucesso e sem uma sensibilização por parte do governo federal da necessidade de termos uma cota mínima estabelecida para que as atividades de turismo, as atividades de piscicultura não sejam prejudicadas sobremaneira. Nós ainda temos, deputado Dalmo e todos os colegas, alguns municípios que dependem de travessias de balsa para poderem ter acesso. E isso é muito penalizado quando nós encontramos, em tempos atuais, níveis tão baixos na represa de Peixoto, como é o caso do município de Delfinópolis, que ou chega por balsa ou chega por 62 quilômetros de terra. Enfim, é uma região que eu acho que nós podemos considerar bem desenvolvida no nosso Estado e, infelizmente, ainda temos essas situações e condições muito precárias. Então, nessas condições em que a PEC dispõe da transformação e do reconhecimento de monumentos naturais dos nossos lagos da bacia do Rio Grande, eu tenho certeza que vamos conseguir impor ao governo federal, à União, uma condição de respeito ao que nós temos de mais valioso em Minas Gerais, que é o nosso meio ambiente, que são as nossas bacias hidrográficas e, sobretudo, respeito às pessoas. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, V. Exª. Quero parabenizá-lo pelas suas colocações e agradecer também a aceitação da designação do nome de V. Exª como relator. Antes de encerrar, eu consulto se algum colega, remotamente, deseja manifestar, uma vez que esta reunião é exclusivamente para designar presidente, vice-presidente e relator e, consequentemente, em breve, tão logo o relator se tem em condições para emitir o seu parecer, iremos fazer, inclusive, a convocação para apreciação da proposta da qual o relator acaba de ser designado. Consulto o vice-presidente Mauro Tramonte, deputado professor Creito, deputado Ulisses Gomes, se deseja se manifestar neste momento inicial da formação desta comissão. Obrigado. Com a palavra o deputado Mauro Tramonte, aperfeitamente. Deputado Ulisses Gomes, com a palavra a V. Exª para manifestar. Deputado Ulisses Gomes. Bom dia, presidente da alma desta sessão, desta importante comissão, o demais deputado Cássio aí presente, deputado Mauro Tramonte, deputado professor Creito. Oi, Sr. Presidente. É a honra de estar exatamente aqui em fama, estou com o Lago de Furnas aqui no fundo. Todos nós, deputados dessa comissão, que temos atuação no sul de Minas, sabemos da importância que esse lado significa. Na cultura, na vida das pessoas, no turismo, na geração de emprego. Enfim, algo que se tornou fundamental na vida do nosso povo do sudoeste, do sul de Minas. Eu queria cumprimentar todos os deputados, como coautor também, o autor, deputado professor Creito, por essa iniciativa. Tenho certeza que o debate que faremos nesta comissão, na defesa do Lago de Furnas, o deputado Cássio, pela sua experiência como relator, com certeza promoverá um debate para que a gente possa aglutinar as melhores propostas possíveis, aprofundando esse importante debate. Eu queria aqui compartilhar o meu apoio, a minha satisfação e compor esse debate aqui. Contem com o meu trabalho, com o apoio para a gente de forma unida. De fato, aqui é um debate que nos une, une os deputados, une o nosso Estado, une a nossa região. E eu quero, como coautor, como partícipe dessa comissão, manifestar aqui, desejando muito sucesso nos próximos debates que faremos. Conte com o nosso apoio e com o nosso trabalho. Sucesso aí aos trabalhos. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Ulisses Gomes. Passamos a palavra ao vice-presidente, deputado Mauro Tramonte. Senhor presidente, demais colegas. Olha, senhor presidente, hoje nós estamos aqui vivenciando uma data histórica para o nosso Estado, senhor presidente. Nós estamos aqui dando um passo nunca antes dado na história das nossas Minas Gerais para poder, senhor presidente, trazer aí, quem sabe definitivamente, um alento para essas cidades do sul de Minas. Nós que estamos no sul de Minas, vossa excelência que é do sul de Minas, todos conhecem. Professor Cleito, que é um batalhador pelo sul de Minas também. Aí, Ulisses, todos nós aqui somos, né? Nosso relator. E nós sabemos, então, da importância disso, sabe, senhor presidente? E eu tenho certeza que nós vamos trazer muitos resultados com isso. A partir do momento que nós vamos abraçar agora esse trabalho, o senhor pode ter certeza que vai ser de uma repercussão muito grande e a gente espera que sempre seja positiva. Embora nós temos aí um mega experiente deputado, conhecedor de leis, que é aí o nosso presidente da alma. É isso que eu gostaria de falar, senhor presidente. Grande abraço a todos. Muito obrigado, caríssimo vice-presidente Mauro Tramonte, que irá, com certeza, ter um papel importante nessa comissão. Passamos a palavra ao deputado professor Cleito para as suas manifestações. Mais uma vez, presidente da alma, bom dia. Bom dia, deputado Cássio Soares, deputado Mauro Tramonte, deputado Ulisses Gomes. Eu quero reforçar as palavras dos nobres colegas. Dizer que é uma honra estar ao lado dos quatro deputados, porque são cinco deputados nessa comissão que conhecem muito bem a realidade do sul de Minas. São cinco legítimos representantes do sul e sudoeste de Minas Gerais que sabem muito bem o que o nosso povo tem passado e o que o nosso povo tem sofrido. E como disse muito bem o deputado Mauro Tramonte, hoje é um dia histórico. Um dia em que os movimentos populares, um dia em que um grande número de prefeitos, de vereadores, um grande número de empresários, de pessoas que vêm sofrendo há muito tempo com o descaso das agências reguladoras, como muito bem disse o nobre amigo deputado Cássio Soares, essas pessoas esperavam por uma resposta e essa resposta vem exatamente de onde se esperava. Da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Onde nós, querido deputado Dalmo Ribeiro, que somos aí os coordenadores da Frente Parlamentar Itamar Franco em defesa do Lago de Furnas, devemos fazer memória a esse grande mineiro, a esse que batalhou com a sua vida pública pelos interesses de Minas Gerais. Feliz, porque nós teremos como relator o deputado Cássio Soares, a quem, eu tenho certeza, trará melhorias no texto, vai fazer com que esse estudo, como disse muito bem o deputado Ulisses Gomes, traga debates que serão debates importantes para que nós tenhamos garantia jurídica, garantia para o nosso povo do sul de Minas e do sudoeste de Minas, de que nós mineiros não seremos tratados mais com descaso. Ao nobre deputado Cássio Soares, eu quero repetir as palavras do nosso secretário de Cultura e Turismo, Leônidas Oliveira, que disse que nós estamos diante de uma lei, de uma PEC, que se tornará uma PEC histórica para o país, porque ele, como doutor em patrimônio público, disse que nós, na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, iremos mudar o conceito de tombamento de patrimônios naturais. E quis a providência que nós começássemos a fazer história a partir dos lagos de Furnas e Peixoto, que são tão importantes para a nossa gente, para o nosso povo, que há muito tempo clama para que essa solução, ela tivesse um fim. E hoje nós damos um passo importante nesse sentido. Parabéns, presidente, parabéns, vice-presidente Mauro Teamonte, relator Cássio Soares, companheiro deputado Ulisses Gomes. Vamos juntos, na defesa de Minas Gerais, o que é defender os lagos de Furnas e Peixoto, é defender a soberania do povo mineiro. Muito obrigado, professor Creito, parabenizando aí pela sua participação, pelo início de toda essa proposta, acompanhado dos parlamentares dessa casa, dizer realmente a importância desse momento que estamos fazendo com o início dessa comissão. Quero agradecer muito a presença dos senhores membros dessa comissão e, com certeza, em breve, tão logo tenha possibilidade de emitir o seu parecer, vamos nos reunir para apreciar, com certeza, essa matéria do qual o deputado Cássio Soares irá debuçar a partir da designação como relator. Realmente é uma questão importantíssima, já por várias e muitas vezes aqui participamos de audiências públicas, lembrando da frente parlamentar, o presidente Itamar Franco, o deputado Cássio Soares representando a região, todos os parlamentares, como bem lembrou, o deputado Mauro Tramonte, o deputado Ulisses Gomes, que está em fama hoje. Então, veja só a importância desta matéria do qual será promulgada e, consequentemente, escrita nos anais da nossa Constituição. Então, quero mais uma vez agradecer a presença de todos, agradecer mais uma vez a participação do deputado Cássio Soares em acatar, inclusive, essa designação como relator da matéria. Assim sendo, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos senhores parlamentares, encerra os trabalhos, determina o encerramento da reunião e com a lavratura da ata a ser proferida. Bom dia a todos. Muito obrigado. Até a próxima.